Os preparativos para a feijoada começaram cedo com a distribuição dos kits contendo feijoada, arroz, farofa, salada e vinagrete, às 11h30 da manhã. Este é o primeiro evento de feijoada de 2024 em benefício do Lar de Idosos São Francisco de Assis de Pato Branco, com a venda de 400 ingressos. Para as futuras feijoadas, marcadas para o terceiro sábado de cada mês, a vice-presidente do Lar solicita o apoio da comunidade com ingredientes e também participação. A gente pede para a população de Pato Branco que nos ajude com doações dos ingredientes que a gente sempre entrega na missa, todas as missas da paróquia São Pedro, mas são ingredientes como arroz, feijão, sal branco, sal temperado, óleo de soja, milho verde, margarina, porque se a gente conseguir esses itens de doação, a gente tem um lucro maior, além de aderirem à feijoada, se alimentarem bem, comerem bem, que graças a Deus todo mundo só elogios, ainda estão ajudando. Hoje nós estamos com 36 acolhidos no Lar e o Lar é sustentado por alguns projetos que a gente consegue, mas 90% é realmente da feijoada. Através da feijoada e de outros projetos realizados no Lar, o objetivo principal é contratar novos funcionários para a instituição. E o nosso objetivo agora da nova diretoria é a gente ampliar o quadro de funcionários para o cuidado com eles. À noite nós temos um cuidador só e fica pesado, porque às vezes algum vô fica doente, precisa levar no UPA, então nós queremos deixar sempre dois cuidadores no período da noite, mas para isso precisamos ter verba, ter caixa. Então nós estamos aí agora com o trabalho de psicólogo, de nutricionista, voluntários, graças a Deus, assistente social, voluntário também, mas nós precisamos ter mais mão de obra efetiva aqui no Lar. Além da doação de alimentos, uma das demandas do Lar é justamente produtos de higiene e limpeza, e que fica o apelo para a comunidade estar ajudando com essa demanda. Quando o pessoal quiser trazer material de limpeza, a gente usa muita, muita, muita água sanitária, a gente usa mais ou menos 30 litros de água sanitária por semana, sabão em pó. Então, gente, o que vocês trouxerem será de muito bom proveito, de muito bom grato e muito bem utilizado.